E diz no Deus o céu que a letra do papel não pode descrever Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder Ele faz o que ele quer, do soberano e forte até o infinito Foi a luta sem lutar, o feio se luta e faz dançar o inimigo E quero ver o grupo não dizer quem é este Quem é este? Deus de paz, Deus de glória Ele vai fazer o que? Vai mudar a tua história Hoje é aqui Hoje Quanto Deus quer fazer Ninguém pode parar Quanto manda mensagem Mas não perdeu entregar Mas a nuvem descer Mas a água subir E se ele soprar Quase o inferno explodir Ele sempre razobe Sem ter reunião Pega um homem sem Deus Se derrama um sonho O seu braço é capaz De parar quem é este Ele sempre razobe Aleluia 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 Ele faz o que ele quer O soberano e forte até Até o infinito Até o infinito Oh, estranha luta sem lutar Cresce a luta e faz cansar o inimigo Meu Deus Quem é este? Ele é Deus 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 Vai mudar, vai mudar É hoje você crer Ele muda a história da tua casa Ele muda a história da tua vida Ele não acha assim Ele não acha assim Quanto Deus quer fazer Ninguém pode parar Tanto manda a mensagem Mas não deve entregar Mas a nuvem descer Mas a água subir E se ele soprar Mas não devem explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega um homem sem Deus E derrama um sonho O seu braço é capaz De parar, de parar Este é o Deus Ele é 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 Deus E derrama um sonho E derrama um sonho O seu braço é capaz De parar, de parar Este é o Deus Este é o Deus Ele é Deus Ai, tu és o Deus Eu não deixo o teu povo sozinho Senhor Este é o Deus Os Deuses Este é o Deus Os Deuses Meu irmão Aleluia É impossível não sentir Deus Neste lugar Só não sente Deus aqui Quem não quer sentir Aleluia Aleluia Eu não me canso de dizer O quanto Ele é grande O quanto Ele tem cuidado de nós Aleluia Aleluia Pastor Samuel